Olá primeiro ano! Oi! E aí, me conta, vocês estão se cuidando direitinho? Hum? Então tá bom! Hoje iremos continuar com a nossa aula de ciências, unidade de três, a água e o nosso corpo. Vamos lá! Para começar, coloquem na página 50. Construindo conhecimentos. Lendo. Saúde. Primeiro ano, ter saúde significa que a nossa mente e o nosso corpo funcionam bem. Para ter uma boa saúde, precisamos ter simples atitudes, como comer, brincar, encontrar amigos e dormir. Olhem a imagem acima. Duas crianças tendo uma alimentação adequada que contribuem para uma boa saúde. Crianças, observem os pratos das outras crianças lá embaixo. Elas estão com os pratos bem coloridos, correto? E dessa forma, estão tendo uma alimentação bem saudável. Observem o tomate, que é vermelho, o pepino, que é verdinho, a cenoura. Esses alimentos têm muitas vitaminas, além do arroz, do feijão e da carne. Muito bem! Então, além de uma boa alimentação, brincar, que é algo que vocês amam fazer, que toda criança tem o direito de brincar, também faz que o corpo mantenha-se saudável. Mas tem um detalhe, o brincar, aquele brincar que desperta felicidade. Quando eu sei dividir com o outro, quando eu compartilho as minhas ideias de brincadeira com o outro. Então, essa sim é uma brincadeira saudável. Mas quando tem aquelas atitudes de, ah, não vou deixar brincar, assim não quero, não empresto, causa um mal-estar e não colabora para uma boa saúde. Mas eu sei que vocês amam brincar de uma maneira saudável. Agora, na parte das 50 mil, viraram o livro? Muito bem! Para garantir a saúde e o bem-estar das pessoas, é preciso dormir bem. A quantidade recomendada de horas de sono varia de acordo com a idade de cada um. Veja a tabela a seguir. Começa lá com os bebezinhos, de zero a três meses. Depois vem para as crianças, os adolescentes, os adultos. E chega lá na terceira idade, nos idosos. E você? Onde se encaixa essa tabela? Pesquisa aí, qual é o tempo que você deve dormir por dia? Isso mesmo! Se você tem de três a cinco anos, você deve dormir de dez a treze horas por dia. Mas, se você já completou seis anos, você deve dormir de nove a onze horas. E os nossos pais, quanto tempo que eles devem dormir? Se eles, se eles tiverem de vinte e seis a treze horas, eles devem dormir de sete a nove horas. Vocês conseguiram perceber que a quantidade de sono vai diminuindo? Coloquem na página cinquenta e dois. Além das atividades já citadas, como comer, brincar, encontrar com os amigos e dormir, há um outro hábito muito importante para a nossa saúde. Você sabe qual é? Beber água Beber água Beber água é algo importante para manter o nosso corpo saudável. Olhem as duas imagens. São crianças bebendo água. Exercendo essa importante atitude. Aqui embaixo, aplicando a ciência, nos diz que a maior parte do corpo humano é formada por água. Vocês podem observar no desenho. Uma quantidade dessa água acaba sendo perdida por meio da urina, das fezes, do suor e de outras formas. Então, se eu perco a água, é necessário repor. Por isso, devemos beber a quantidade de água de que precisamos todos os dias. Então, primeiro ano, não é só um copo o dia todo ou uma garrafinha o dia todo. Tenha uma quantidade correta que vocês irão perceber. As crianças de quatro a oito anos precisam beber cerca de um litro e meio de água por dia. O que significa oito copos. O ideal é beber água antes de sentir sede. Para manter o corpo hidratado. A sede é um sinal de desidratação. Vocês sabem o significado dessa palavra? Vamos acompanhar lá no final da página. Desidratação é o que acontece quando não há reposição da água perdida pelo corpo. Ou seja, quando você não fica bebendo várias vezes um copo de água ou uma garrafinha. Dica. Ande sempre com uma garrafa de água. Não beber a quantidade adequada de água pode diminuir a nossa capacidade de aprender. Também podemos ficar com sono, com fraqueza, com tontura, com dor de cabeça. Se não tomarmos a quantidade necessária de água. Observe as duas imagens a seguir. Criança com sono e com dificuldade para se concentrar. Então, professora Denise, a simples atitude de beber água faz com que a criança aprenda melhor. Que ela tenha ânimo, energia. Percebeu? Então, não podem esquecer garrafinha ou copo de água sempre por perto. É isso aí, combinado? Coloquem na página 54. Família e escola. Acompanhe a leitura. O hábito de beber água precisa ser construído pela criança. Saber qual é a importância da água para a saúde contribui para desenvolver esse costume. Quanto mais água eu bebo, mais vontade eu tenho. Aqui vão outras dicas para ajudar a criança a beber água. Deixe a fonte de água, como filtro, bebedouro, à vista, em um local de fácil acesso para você. Acrescente fatias de fruta à água, pois isso pode torná-la mais atrativa. E, outro detalhe, não pode esquecer em momento algum de beber água. Agora, podem colocar na página 60. Mãos à obra. Exercício número 1. Escreva com suas palavras o que precisamos fazer para termos uma boa saúde. Já conversamos bastante sobre isso. Preencheram? Vamos conferir. Dormir bem. Brincar. Encontrar com os amigos. Comer. E higiene. Um hábito muito importante. Além de beber água. Muito bem. Questão número 2. Complete as frases a seguir com as palavras do quadro. Água. Álcool em gel. Higiene. E saúde. Pode completar. Questão A. Quando a nossa mente e o nosso corpo funcionam bem, significa que temos água, álcool em gel, higiene ou saúde? Pode completar. Pode completar. Pode completar. Isso. Saúde. Agora, vamos ler a frase completa. Quando a nossa mente e o nosso corpo funcionam bem, significa que temos saúde. Questão B. Para mantermos o corpo hidratado e limpo, precisamos de água, álcool em gel ou higiene. Qual é a palavra correta? Muito bem. Nós precisamos de água. Para manter o corpo hidratado e limpo, precisamos de água. Deu certo aí? Muito bem. Letra C. Para limpar o corpo e ter saúde, precisamos praticar os hábitos de álcool em gel ou higiene. Coloque a correta. Para limpar o corpo e ter saúde, precisamos praticar os hábitos de higiene. Última questão. Letra D. Para higienizar corretamente as mãos, além de água e sabão, podemos utilizar álcool em gel. Chegou a hora da tarefa. Vocês irão realizar a tarefa da página 61. Número 3. Desenhe duas atividades simples que precisamos praticar em nosso dia a dia para termos boa saúde. Então, escolham duas atitudes e vão representar por meio de desenho, no quadro 1 e no quadro abaixo. Certo? Caprichem! Na página 116, o exercício 3. Você aprendeu que a quantidade recomendada de horas de sono, para garantir a saúde e o bem-estar das pessoas, muda de acordo com a idade. Com a ajuda de um adulto, veja de novo a tabela da sessão Construindo Conhecimentos. Depois, escreva a quantidade adequada de horas de sono. Agora, entreviste quatro pessoas de idades diferentes. Depois, consulte a tabela sobre o sono e complete o pardo a seguir, com as horas de sono recomendadas para cada entrevistado. Na primeira coluna, o nome do entrevistado. Na segunda coluna, a idade. E, por fim, horas de sono adequada. Bons estudos, se cuidem e até a próxima semana. Beijo! Tchau, tchau, tchau!